Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou levar vocês comigo pra conferir um showroom mega especial, cheio de marcas incríveis, que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Eu tô em São Paulo e o evento é o Contemporâneo Showroom que acontece lá na Bienal. Inclusive, eu já tinha feito essa chamada, mas tava sem foco, então vou deixar aí algumas imagens pra vocês e pra conferir tudo, já sabe, né? Chega deixando seu like e vem comigo! Chegando aqui no espaço da Amarante do Brasil, que é uma marca que eu adoro, acho que tem um DNA super forte pra mostrar pra vocês alguns detalhes, alguns spoilers do que vem aí pro verão, trazendo as principais apostas e eu quero dizer pra vocês que eu cheguei e uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi essa parte que tem vermelho. Vocês sabem que eu amo vermelho e aqui a gente tem essa proposta com listras que tá simplesmente maravilhosa. Deixa eu virar pra luz pra vocês conseguirem perceber. O trabalho de modelagem desse vestido é uma coisa de lindo. Olha só, a gente consegue perceber na parte da cintura esse volume que fica lindíssimo. Nas blusas a gente tem pérolas. Claro que eu tô aqui mostrando pra vocês alguns spoilers do que vem por aí, então não vou mostrar em detalhes tudo, mas vale muito a pena destacar todo esse cuidado, essa preocupação com os acabamentos realmente, ó, mas vale muito a pena destacar todo o cuidado e a preocupação com os acabamentos. Então aqui a gente tem essas aplicações de pérolas. Esse vestido é um outro que eu quero mostrar pra vocês. Gente, olha que incrível! Essa modelagem que trabalha o lastex no tronco, olha só, e depois abre na parte de baixo. Tá muito em alto, a gente vai ver bastante bem contemporâneo pro verão. E traz também os mesmos detalhes das pérolas no fechamento do vestido, na amarração. Então aqui a gente tem muita textura, olha só que linda essa camisa também. Gente, tem várias coisas lindíssimas por aqui. O busto desse vestido é maravilhoso, todo estruturado. Nossa, realmente assim, ó, vem um verão maravilhoso. E eu quero mostrar pra vocês esse detalhe também de aplicação das flores. Olha só! As flores estão aqui aplicadas nesse blazer e isso ficou realmente incrível. Tem tanto no branco quanto nesse tom de bege. Mas particularmente achei que no bege fica tão inusitado, traz esse contraste de cores, assim. E é uma das peças que eu mais amei também por aqui. Junto com o blazer a gente tem o top, tem a saia também. Aqui algumas peças que eu quero mostrar pra vocês que eu fiquei assim, ó, chocada com o detalhamento. São aplicações de cristal no linho. Então essa mistura de matéria-prima aqui ficou realmente interessante, ficou muito diferente. Eu não tinha visto ainda esses brilhos aplicados no linho e eu acho que ficou muito sofisticado. Então pra quem ama brilhos, pra quem gosta dessa moda que traz essa exuberância, com certeza eu indico. Inclusive as franjas com o balanço, um movimento lindíssimo também. E gente, olhem o detalhe do vestido. Esse aqui tem esse recorte frontal e traz também o brilho às franjas de uma maneira muito exuberante, realmente. Eu adorei. O busto é sem alça. E eu também quero mostrar alguns lançamentos que trazem essa mistura do bege com o marinho e as listras, que estão entre os meus favoritos. Olha que coisa mais linda. A blusa toda com a camisa, né? A camisa toda com os botões forrados. Olha o trabalho das mangas. Vocês estão vendo? Então a gente tem aqui um mix muito lindo de dois tecidos. A gente tem também... Realmente é uma camisa maravilhosa. E alguns detalhes que me chamaram muito a atenção desse tipo de bordado, que me lembra, inclusive, aqueles bordados e pinturas de agulha que a gente tinha antigamente nas peças. Vocês lembram disso? E na minha opinião, essas peças também merecem um destaque muito especial pelo diferencial, a modelagem, esses detalhes também do bordado. Gente, é realmente muito incrível. Por isso que eu falo pra vocês, quando a gente tem boas peças, como pensar em questão de tendência, de estação, de ai, deu e acabou. Não acaba. Uma peça dessas, pra quem ama esse estilo, pra quem se identifica, ela é uma peça, sim, atemporal dentro desse tipo de armário. E eu adorei. Tanto essas, que eu mostrei pra vocês agora, que tem esses bordados, quanto toda essa família aqui das listras, que eu fiquei desejando fortemente, inclusive, tudo. Gente, a calça, a camisa e o blazer aqui. Não é o blazer, é o vestido. Gente, por favor, que coisa mais perfeita. E aí, claro, temos aí várias outras apostas da Amarante do Brasil pro verão, que são muito lindas. Mas eu queria destacar pra vocês aquelas, inclusive também, essas aqui que tem esse detalhe, que traz muito dessa brasilidade. Essas flores. Nossa, achei super bonito. Esse aqui é um vestido de festa. Parece que a modelagem dele é um tubinho, pelo que eu tô vendo aqui no cabide. Então é o tipo de vestido que deixa a mulher muito, muito exuberante. Então eu tô aqui com o Eduardo Amarante da Amarante do Brasil e ele vai falar pra mim sobre qual a importância de ter do Brasil no nome da marca. Primeiro que eu sou brasileiro, né, e a gente, como brasileiro, muito honrado em ser, né. Quando eu comecei a pensar na minha marca, eu não via motivo se não fosse falar de brasilidade, do quanto nós somos potentes. e eu acho que eu carrego uma grande responsabilidade junto disso, mas também vem junto com adjetivos maravilhosos, que é esse Brasil cheio de pluralidade, de tanta coisa especial e é tão bom mergulhar dentro do nosso próprio universo pra criar. Exato. Inclusive, dá pra ver que tem uma preocupação muito grande com os detalhes das peças. Então tem muito bordado, muito aviamento, enfim, várias coisas nesse sentido. O que que tu pensa, assim? Por que que tu faz tanta questão de destacar esses detalhes? Primeiro porque eu sou mineiro e a gente vem de uma moda cheia de detalhes, de preciosismo. E eu gosto dessa mulher que é enfeitada, que é feminina. Eu acho que esse é o DNA da marca, é meu DNA. Eu tô fazendo esse ano 25 anos de carreira, comecei aos 13. E sempre vi minha mãe dessa maneira. Eu acho que ali tornou todo o meu storytelling de moda, de tudo que eu sei, tudo que eu amo. Já vem na bagagem, né? Vem junto das nossas mães, né? E aqui eu encontrei uma marca, gente, que simplesmente, assim, ó, saltou os meus olhos. E eu vou mostrar pra vocês esse trabalho super diferenciado, que é todo em couro caprino com crochê manual. Então todo o trabalho que eu vou mostrar pra vocês é feito artesanalmente. Por isso que eu falo, né, como a gente tem que exaltar as marcas brasileiras que realmente trazem esse trabalho diferenciado, valorizam o nosso trabalho artesanal, o nosso saber artesanal. Olhem só as peças que diferentes. A mistura, né, dos dois tecidos, trazendo a sofisticação do couro junto com esse toque do crochê. Realmente ficou lindíssimo. A gente tem aqui também alguns outros modelos, enfim, com detalhes, como esse detalhe de flor. Tá muito atual. E também os clássicos. Quando a gente fala em couro, acho que os clássicos, eles têm, assim, um espaço muito garantido. E eu gostei muito dessa modelagem. A gente consegue ver que é uma modelagem bem atualizada. Olha só! Uma reinterpretação. Modela bem a silhueta. Uma peça realmente muito linda. Eu ainda não conhecia a Patrícia Mota. E eu já tô fã. Temos saia lápis também. Quem acompanha aqui os conteúdos do canal sabe o quanto a gente tem falado sobre a força tanto da saia lápis quanto da saia godê pro inverno. Então a gente tem saia vazê por aqui também. Várias modelagens interessantes. E olha só, gente! O trabalho de acabamento com essa linha. Nossa, ficou realmente incrível a calça. A jaqueta é, assim, um sonho. E como a gente tá falando de um couro de pelica, olha só, é um couro muito macio. É um couro muito gostoso, realmente, da gente tocar. Bem maleável, sabe? Não é um couro rígido. Muito lindo! Aqui a gente tem um short em couro também. Nossa, essa marca tá, assim, realmente me surpreendendo pelos detalhes. Olha esse vestido, gente. Não, preciso mostrar pra vocês. Olha só! E aqui temos opções em prata. Que também a gente tem falado tanto sobre o quanto prata tá em alta. Mas pra quem gosta, realmente nunca sai. E vale muito a pena, se tu gosta, investir numa calça de couro legítimo no prata. Porque tu vai poder usar durante muito, muito tempo. E essa aqui tá belíssima. Uma modelagem bem atemporal. Bem linda. Aqui a gente tem a saia naquele mesmo trabalho que eu mostrei pra vocês. Mas na versão em prata. E essa outra saia aqui, tubular. Deixa eu mostrar pra vocês mais detalhes. Olha que saia poderosa! Gente, que saia incrível! Mostrando aqui pra vocês na manequim. Olha que coisa mais linda os recortes. Como eu falei pra vocês, o couro que ela trabalha é um couro de pelica caprino. E assim... E ele tem um toque tão gostoso, gente. Não sei se vocês conseguem perceber aqui pelo vídeo. Mas tem um toque muito maravilhoso. Eu amei! Inclusive, eu usaria esse look todinho. Achei um look assim, poderoso. E muito contemporâneo. Justamente por esse trabalho aqui, ó. De pês-ponto com linha diferente. Quero mostrar pra vocês também esse vestido que me chamou muita atenção em couro. Que tem essa modelagem godê. Que eu tenho falado pra vocês que vai bombar. E aqui é uma confirmação de que no verão a gente vai usar bastante. A manequim tá usando com sobreposição de camisa. Então é uma camisa que traz volume. Combina com a estrutura do couro. E é nesse tom de azul claro. Que a gente também já tá falando muito aqui no vídeo. Que vai bombar. Eu achei maravilhoso. E esses botões aqui, verticais. Alongam a silhueta. Trazem realmente um efeito muito lindo. Falando em cartela de cores, a gente tem além do azul por aqui, o próprio amarelo, laranja. Então é muito legal ver o couro aparecendo também nesses tons. E mostrando que sim, couro pode ser usado no verão. Não tem. Além do urbano, achar que couro é só no inverno. Muitas peças de couro fazem sucesso no verão. Tem um bom conforto térmico. E aqui a gente tem um trabalho manual. Olha isso. Que coisa mais incrível. A estrutura dos ombros dessa peça. Gente, eu estou em choque. Patrícia Mota, que trabalho lindo. E como a gente tem falado tanto do azul, por aqui temos o mesmo tom de azul clarinho. Acinzentado. Que tá bombando. Nem chegou o verão ainda, mas eu já digo que tá bombando, gente. Porque, com certeza, esse aí é confirmadíssimo. Inclusive, olhem a textura dessa saia. Um trabalho perfeito nesse tom de azul. Aqui a gente tem uma que me parece que é em crepe de seda, pelo toque. Lindíssima também. E uma jaqueta aqui interpretada com recortes em dois tons de azul diferentes. Nossa, eu amei o trabalho da Patrícia. E eu quero mostrar também pra vocês essa marca que eu conheci, que é Tata. Uma marca de tricôs que faz um trabalho muito bacana. Aqui a gente tem uma polo bem texturizada, diferenciada. Vários tricôs com um ponto muito interessante. Esse cardigan, eu amei o fechamento do cardigan. Achei bem contemporâneo, diferentão. Tem saias também. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, gente. Já comecei ali, que é esse tom de azul que a gente tem comentado bastante. Que vai bombar muito. Aqui a gente tem um tom um pouco mais escuro. Vocês conseguem perceber a diferença das nuances? Então, é maravilhoso. E aqui peças que trazem essa textura muito bonita, que lembra um pliçado. Mas é mais uma textura realmente, uma nervura. Vocês estão vendo? Eu achei lindíssimo. Inclusive, aqui tem um kimono com cinto perfeito. E também alguns rosas na paleta. E, obviamente, branco, né? Porque a gente tá falando de verão. Então, tem muito branco, muita corzinha off-white, assim, muito bonita. Aqui, inclusive, tem esse top, que eu achei uma construção tão bonita. Olha só a modelagem desse top. Muito, muito lindo. Uma textura realmente maravilhosa. Vou deixar a marca pra vocês conhecerem, ó. Tata. Uma marca muito bacana. Tata. 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 Tata.